E não ter a vergonha de ser feliz Cantar, cantar, cantar A beleza de ser uma dela frente Ah, meu Deus, eu sei, eu sei Que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita E não ter a vergonha de ser feliz Cantar, cantar, cantar A beleza de ser uma dela frente Ah, meu Deus, eu sei, eu sei Que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita E não ter a vergonha de ser feliz Cantar, cantar, cantar A beleza de ser uma dela frente Ah, meu Deus, eu sei, eu sei Que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita E não ter a vergonha de ser feliz Não ter a vergonha de ser feliz Demonstrating, love and affection That you give so openly I like the way you make me feel about you, baby You want the whole world to see Oh, oh, you got the best of my love Oh, 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 you got the best of my love Oh, oh, you got the best of my love Oh, 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 you got the best of my love Blowing in and I'm changing Time to burn around each day My love has a better meaning Love has just been a beautiful way Oh, yeah My love, my love My love, my love Oh, you got the best of my love Oh, oh, you got the best of my love Oh, oh, you got the best of my love Oh, oh, you got the best of my love Demonstrating, sweet love and affection That you give so openly, yeah The way I feel about you, baby Can't explain it What the whole world to see Oh, you want the whole world to see You want the whole world to see Oh, 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 oh This is what's wrong with every day My love, my love Oh, 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 oh Do-do-do-do-do-do-do-do-do Oh, 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 oh You got the best of my love Oh, 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 oh You got the best of my love Oh, 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 oh I'm giving you the best of my love My love, my love, my love I'm giving you the best of my love Oh, 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 oh You got the best of my love Oh, 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 oh Bom, Majimbe, muito feliz em seu aniversário no 90. Um abraço e um abraço. Que você goste com sua família. Te amo muito. Adiós. Olá, tia Luísa. Olá. Muito feliz. Quantos que você cumpre? 60. Que ela passe bem. Te amamos. Bye.